Oi gente, nós estamos aqui no aeroporto em Las Vegas. Queria mostrar para vocês a decoração da árvore de Natal aqui, a maior árvore de Natal aqui no aeroporto. Gente, aqui outras árvores aqui do aeroporto, eles tem uma competição entre as aerolínguas e as lojas. Mas existe dentro do aeroporto, cada uma decora uma árvore de Natal e eles vão botar na melhor. É o Natal de uma das academias aqui no aeroporto e nós pertençamos a essa academia que é chamada Zero Level. Essa é a árvore de Natal da Centuryling, que é uma companhia de cabo-televisão. Olha o trenzinho dentro daquela castela. Bem unica essas árvores, com detalhes totalmente diferentes. Pode dar várias ideias para pessoas, para decorar sua própria árvore. Essa é uma outra árvore de Natal, é para a USO e é um programa do governo que faz a segurança do aeroporto. Essa aqui está linda, gente. É uma entrada. Como assim, entrada? Duas árvores juntas fazendo esse arco e uma casinha de gengibre. Casinha de Natal muito bonita. Olha que ideias maravilhosas. Você faz os biscoitos, as bolachas. Você faz com bolachas, biscoito. Você cola tudo e faz as casinhas. Lindo, lindo. Espero que essas árvores possam trazer boas ideias para vocês, para a decoração. Gente, é bem como os pinguinhos. Esse é o grupo Hudson, que faz a Dory Free aqui em Las Vegas. Muito bonito isso. É para uma loja chamada Candy Cove. É uma loja de chocolates, que vende chocolates aqui no aeroporto. Você pode ver essa decoração toda com pirulitos e bombons. Muito bonito. H&M, uma outra loja aqui do aeroporto. Você pode ver lindo. Tem biscoitos, tem decoração, tem casinhas. É uma árvore de Natal bem diversificada com diferentes ornamentos. Muitos livros. Muitos livros, olha. Muitos livros para presente. Lindo, lembra? Espero que essas árvores vão lhe dar muitas ideias. A árvore é do Wenz, é uma companhia que fabrica comida rápida, como o McDonald's, sanduíches e coisas assim. É bem simples, mas muito elegante. A árvore aqui é para as máquinas de jogo que tem aqui, de cassinos no aeroporto. A árvore foi colocada por eles. Vocês podem ver. Tem um rodolfo, um monte de rodolfinho e animais que enfeitam a árvore de Natal. Bastante rodolfo, feminino e masculino. Rodolfo são as... as... Dears do Papai Noel. Gente, é para a TSE, uma companhia de segurança que fiscaliza os passageiros quando passam, vão viajar. Muito bonito, é como se fosse no North Pole. Os... 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 os pinguins, a... a neve. Lindo, lindo, lindo. Muito bom gosto. Gente, essa é a última, mas é uma árvore muito especial. Uma loja que vende livros e vocês podem ver uma decoração simples, mas bem aconchegante. Espero que vocês gostem desse vídeo. Subscreva para meus próximos vídeos e compartilhe. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. O que vocês conseguem fazer? O que vocês gostem do vídeo. O que vocês conseguem? Tchau. Obrigado.